Oi gente, esse vídeo é rapidinho só pra dar um aviso, que é o seguinte Eu tô afim de fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês vão me mandar Vocês podem me mandar pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail Gabriela.maiel.hotmail.com Tá tudo aqui embaixo, os links do Facebook, Twitter Inclusive o e-mail, vocês podem deixar aqui nos comentários ou no blog Então, local, assim, redes sociais é o que não falta E aí vocês podem mandar tanto perguntas pessoais, como também, sei lá, sobre o blog Qualquer coisa vocês querem não saber, tá bom? Porque eu sei que vários de vocês perguntam algumas coisas nos comentários Várias perguntas repetidas, então vou fazer um vídeo respondendo todas Aí eu vou selecionar, enfim, tá? Então me mandem suas perguntas Podem mandar quantas vocês quiserem que eu vou responder, tá bom? Beijo e aguardo essa pergunta